O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Abreu o fole, tio Bilia. Ah, potência! Ó, a minha esposa falou assim, você que me apareça em casa sem a pilcha, que hoje nós vamos conversar. Rapaz, e eu vou realizar o sonho da minha esposa. Chapéu, tapado, testa, bombacha, lesca, hein? Por que o Paranguia está falando isso? Porque vamos agora, ao vivo até Toledo, porque hoje começa a Semana Farroupilha. E com a programação pra lá de baguá, não é mesmo? Rogério Antunes. Rogério, cadê tua pilcha, índio velho? Pensei que ia te chamar aí, tivesse de chapéu, de bombacha, você tá, no mínimo, né? Porque o assunto requer uma indumentária, uma pilcha. Bom dia, Rogério Antunes. Sejam bem-vindos, ótima segunda-feira, Rogério. É, um ótimo jeito de começar essa segundona aqui em Toledo, né, Parangoléu? Um excelente dia pra você, pra nossa equipe, o pessoal que acompanha a gente de casa. Faltou o traje, a caráter aqui, né? Mas olha, o prefeito tá do meu lado me representando, viu? Bombacha, cinto, lenço, chapéu, olha, o traje completo. Inclusive, ó, chimarrão, água quente, que eu sei que você gosta também, viu, Paranga? Porque começa hoje a Semana Farroupilha, aqui em Toledo, com muitas atrações, uma programação completa, até sexta-feira. Prefeito Beto Luniti, né? Prazer em estar aqui conversando com o senhor e, claro, chamando o pessoal pra vir participar, porque essa semana promete ser intensa aqui na cidade, é isso? Bom dia pro senhor. Bom dia, Rogério. Buenas, Parangoléu, quem nos assiste. Sempre bom contar com a Tarobá, cobrindo esse grande evento, a maior Semana Farroupilha do Paraná. Iniciando essa grande semana com o Café Campeiro. E durante a programação da semana, nós teremos a visitação das escolas, das nove até as quatro, cinco da tarde. E todos os dias com grandes atrações. Hoje, por exemplo, às 19h30, nós teremos a Missa Crioula, que vai ser celebrada pelo Dom Anuário Batiste, nosso arcebispo emérito. E daí, na terça-feira, nós temos já o início do primeiro Festival Farroupilha da Música Gaúcha, que se desenvolve até a quinta-feira. E, naturalmente, que depois as outras programações. Vem Joca Martins, nós teremos o Quarteto Coração de Potro. E teremos o grande evento importantíssimo no domingo, que vai até domingo à noite. Os monarcas e os serranos dividindo o mesmo palco. Vai ser uma buenacha de uma Semana Farroupilha. A gente vê ali o pessoal ao fundo, viu, Parangolé? Já olha, tomando aquele cafezão. Cada dia vai ter um CTG por aqui, preparando esse café no capricho, com comidas típicas. Ou seja, vai ter muita coisa boa. Entrada aberta a todos os públicos, né? Perfeito. A cultura gaúcha, ela é uma cultura de acolhimento, de solidariedade. Onde a gente prima pela humanidade, pela fraternidade e pela igualdade. Por isso, aqui não tem custo nenhum. As pessoas vêm, entram, assistem os shows, fazem as degustações da comida do campeira do gaúcho. E, naturalmente, se encantam com todo esse processo. E eu tenho dito o seguinte, sempre por onde passo. Ser gaúcho não precisa ter nascido no Rio Grande. Ser gaúcho é um estado de espírito. Então, você que está nos assistindo aí no Parque Diva Pai Embarte, durante toda essa semana, até domingo à noite, vai ter muita coisa boa para as pessoas virem, curtir e, naturalmente, se confraternizar. Para olhar e ter conhecimento sobre a indumentária gaúcha, sobre a lida campeira, sobre a culinária, sobre a música. A cultura gaúcha na Semana Farropilha mostra-se como, de fato, um povo que tem cultura, ele tem o passado, o presente e o futuro. Então, todo mundo convidado para a Semana Farropilha de Toledo, Parangolé. Está feito esse mega convite para lá de especial, né? A gente percebe o pessoal já animado. Daqui a pouco vai ter algumas apresentações por aqui, inclusive, Paranga. E a chegada também das crianças, né? As escolas que vão visitar e conhecer um pouquinho da cultura gaúcha. Mas, bate, que está bom demais por aqui, Paranga. E por aí. Meu amigo Rogério Antunes, escute e preste atenção. Me tragam a cuia cheia deste baita chimarrão que está sendo degustado pelo meu amigão. É, errou! Aí sim, Diové. Olha, olha, só para indicar, gente. Um abraço para o prefeito Beto Lunit, Semana Farropilha. Ah! Essa é a cuia para mim? Ah, Rogério, toma aí, toma aí. Essa é para você, mas eu estou provando um pouquinho antes, tá? Tá bom, tá bom. Tá aí, Semana Farropilha. Um abraço para todos os gaúchos, né? Para todas as prendas, pinhões. Viva o Rio Grande do Sul, tia! Vamos em frente com o nosso programa até as 8 horas. Primeira hora aqui na tela, para você. Olha, contando com a perfeita combinação de excelentes profissionais, infraestrutura, rede de última geração e experiência de 20 anos. Parangulé está falando da Ampernet Telecom, que oferece hoje os seguintes serviços para você. Internet, fibra ótica, telefonia fixa 100% digital, Telefonia móvel 4G, está presente em mais de 35 cidades nas regiões sudoeste, oeste paranaense, nos Campos Gerais e oeste catarinense. Eu, Jucabala e o meu amigo Fibra Ruiva, estamos aqui para trazer a melhor internet e fibra ótica. Vai, Fibra Ruiva! Ampernet! É ultra velocidade, Wi-Fi em toda casa. Essa, nós a garantimos. Alô, 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 Jucabala, alô, Fibra Ruiva, um abraço para vocês. Ampernet Telecom, contato pelo 0800-645-2500, WhatsApp e ligação, eu disse Ampernet Telecom. Os paranaenses estão cada vez mais endividados. Depois de atingir um recorde em julho, agora mais de 95% das famílias do Estado têm dívidas. A reportagem é da colega Sara Hertal. Para a Diva, o segredo é a organização. Todo dinheiro que entra e sai, vai para a planilha. É não gastar mais do que eu posso e não comprar aquilo que eu não preciso. Mas são poucas as pessoas que conseguem controlar a renda, como a professora. Dados da Fecomércio mostram que 95% das famílias paranaenses têm algum tipo de dívida. Ah, eu tenho umas dívidas aí. Esse entra no juro, né? Aí fica aquela bola de neve. O que preocupa é que a inadimplência também vem crescendo. 26% dos paranaenses estão no vermelho. 8% reconhecem que não terão condições de pagar as contas atrasadas. O endividamento preocupa, mas a inadimplência, ela representa, na verdade, um maior risco para o sistema como um todo. E acaba impactando, inclusive, em taxas de juros, em restrições maiores a crédito, o que leva a uma recessão na economia. Segundo o levantamento, quem ganha menos sofre mais para dar conta dos débitos. E o principal erro é abusar do crédito. Custos fixos das famílias com energia, com alimentação, enfim, com o custo da própria água, né? Cresce e não cresce a renda. Em alguns casos, até uma redução da renda. E acaba que as pessoas que têm crédito lançam mão do crédito para fazer frente aos seus gastos. E isso, inevitavelmente, leva a um maior endividamento. O jeito é fazer igual a diva e colocar tudo na ponta do lápis. Não pensar a longo prazo, comprar coisas a longo prazo, né? Tentar comprar, assim, no máximo, a partir lá, duas, três vezes e que sejam coisas imprescindíveis. Muito bem. Obrigado, Sarah Hirtel. O lance é o seguinte, é ter responsabilidade e consciência até na hora de comprar, né? E quem está com dívidas financeiras, bancos, operadoras de telefonia e TV, Copel, Sanepar e rede de lojas pode procurar, sabe quem? O Procon e renegociar o saldo devedora. A ação é nacional e segue até o dia 30 de setembro. Quem fala mais é Everton Leite. O Procon de Francisco Beltrão está participando do Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas. Aqui em Francisco Beltrão, a procura está sendo muito grande por parte do consumidor. O administrador e coordenador do Procon de Francisco Beltrão, Bruno Savarro, explica os procedimentos para que o consumidor possa ter acesso a esse processo de renegociação de dívidas. O consumidor pode acessar diretamente através da plataforma gov.br, que é uma plataforma do governo federal para fazer essas renegociações, ou para aquelas pessoas que não têm o aplicativo ou não têm o nível de qualificação que o aplicativo deseja, que o aplicativo exige, que é pelo menos nível prata para fazer a renegociação, pode vir até o Procon que daí faremos por um outro procedimento, mas que é tão eficaz quanto, né? Que é através de carta e mandando diretamente a proposta para o fornecedor, que daí vai apresentar uma ideia, uma proposta, o que eles pensam que seja o justo. E o consumidor tem até 20 dias após essa devolução para fazer, enfim, para ter a devolutiva e dizer se aceita a proposta ou não. O prazo para reclamação nesse processo de renegociação de dívidas vai até o dia 30 de setembro. A unidade do Procon de Francisco Beltrão fica bem no centro da cidade. Com informações do Sudoeste, Everton Leite. Obrigado, Everton Leite. Está aí a oportunidade de você procurar e renegociar. E tem ofertas da Rede Mânica Móveis e Eletro para você que está me acompanhando nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Olha só aqui na tela da Economia, recado de Luiz Carlos Paine. A Rede Mânica Móveis e Eletro já recebeu toda a linha Verão com descontos incríveis. Ventiladores, climatizadores, ar-condicionado, tudo você encontra aqui. Ventilador 30 centímetros turbo por R$ 139,00 à vista. Ventilador 40 centímetros, seis pás, sai por apenas R$ 17,90 mensais. Climatizador e umidificador 3 velocidades 11 litros por R$ 56,90 mensais. É a Rede Mânica Móveis e Eletros fazendo mais e melhor por você. Aproveite e vem pra cá. Mânica. Aproveite e vem pra cá. Mânica Móveis e Eletro. Obrigado, Paine. Vamos dar um pulinho até a nossa colega, a Ellen Santos, que chega agora com as informações do setor policial desse final de semana. Alô, Ellen Santos, tá na tela, ótima segunda-feira, extraordinária semana pra você. Conta lá, foi carregado o persegueiro do final de semana, Ellen Santos? Olá, Parangolé, um ótimo dia pra você e todos que estão nos acompanhando. Uma ótima semana pra todos nós. Infelizmente, o fim de semana foi marcado por diversos acidentes aqui em Cascavel. Na noite de sábado, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um grave acidente na BR-467 aqui em Cascavel. Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um veículo seguia na contramão na rodovia, atingiu um casal que estava em uma moto e fugiu do local. Cerca de oito quilômetros à frente, ele bateu de frente com outro carro que seguia no sentido do posto. Com a força do impacto ali, o veículo ficou completamente destruído e o condutor desse carro, ele morreu ainda no local. Socorristas do CIAT e do SAMU foram acionados para prestar atendimento às vítimas. O casal da moto, um jovem de 25 anos e uma jovem de 19 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados às pressas ao hospital. Já os dois ocupantes do carro, né, do Sandero, que foi atingido de frente, também tiveram ferimentos graves e foram levados a unidades hospitalares. Um acidente bastante complicado, as equipes tiveram bastante trabalho ali para fazer o atendimento a todas as vítimas que foram encaminhadas ao hospital. O homem, infelizmente, morreu, o corpo foi recolhido, encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Rodoviária Federal fez todo o registro da ocorrência e a sinalização da via para evitar outros acidentes ali nesse local e agora a Polícia Civil vai instalar um inquérito, né, para apurar as causas desse acidente. Infelizmente, né, mais uma morte aqui em Cascavel. E ainda na sexta-feira também teve morte registrada em acidente na BR-277 nas proximidades da Expovel. Um homem foi atropelado por um caminhão, o motorista informou que seguia no sentido a Curitiba e acabou atingindo esse pedestre que atravessou correndo. Ele tentou desviar, mas infelizmente não teve tempo. A vítima foi arremessada por vários metros e acabou morrendo no local. O corpo também foi recolhido, encaminhado ao Instituto Médico Legal e, nesse caso, também Polícia Rodoviária Federal esteve no local e fez o registro da ocorrência. E na noite de ontem, aqui em Cascavel, mais um homicídio foi registrado. Dessa vez, a situação aconteceu no Jardim Melissa. Segundo informações das equipes da Polícia Militar, um homem de 35 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça. Ele estava caído na Rua Carvalho, então as equipes do SEAT chegaram a ser acionadas para prestar todo o atendimento, mas apenas puderam constatar a morte. Polícia Militar fez o registro da ocorrência e isolou a área até a chegada da criminalística e esse caso passa a ser investigado pela Polícia Civil aqui de Cascavel. E na tarde de sábado, um corpo foi encontrado em uma cachoeira em Rio do Salto, distrito aqui de Cascavel. Segundo a Polícia Militar, os populares informaram que uma pessoa havia desaparecido ali no local. Rapidamente, as equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas. A vítima foi localizada, as equipes ainda tentaram fazer todo o trabalho de reanimação, mas nada pôde ser feito e o homem morreu ainda no local. Então agora esse caso também segue sendo investigado pela Polícia Civil para apurar se foi um acidental ou se foi um homicídio, mas isso cabe à polícia investigar. Para Angolé, mais informações e detalhes já estão disponíveis em nosso portal tarobanews.com. Volto com você e até amanhã. Um abraço para você, Elin Santos. Ótimo dia e até amanhã. Gente, eu fiquei sabendo nesse final de semana que tem uma menininha que é apaixonada pelo programa e ela se chama Daniela. Pai dela, o Johnny, fica ali de olho na TV e de olho no relógio. Porque quando o Parangolé fala 7h35, ela tem que ir para a escola, viu? E ela já deve estar atrasada, porque são 7h38 e ela está lá só para esperar o abraço do tio Paranga, viu? Ô minha estimada Daniela, um beijo para você. Partiu estudar, certo? Johnny, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A SAF auxilia as famílias nos momentos mais difíceis, trazendo conforto e tranquilidade, com profissionais capacitados à disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso, não. Quem tem SAF tem vantagens exclusivas, conta com aporto médico sem custo por 90 dias. Ainda tem mais de 500 empresas conveniadas que dão descontos em saúde, lazer e outros serviços. Dá uma olhada aqui, ó. A falta de espaço, a preocupação com o meio ambiente e a economia são os principais fatores que tornam a cremação uma opção inteligente. O cliente SAF pode fazer adesão ao plano de cremação a partir de R$ 25,00 mensais. Também dispomos do plano cremação particular parcelado em até 36 meses. Informe-se hoje mesmo no 0800-601-0035 ou através do nosso site www.planosaf.com.br. Plano SAF, a mão amiga da sua família. Plano SAF, a mão amiga da sua família. E na série de entrevistas com candidatos ao Senado que estamos exibindo no Jornal Tarubá, no Jornal Tarubá FM e também no portal tarubanews.com, o entrevistado de hoje é o candidato Orlando Pissuti do MDB. Todos convidados, evidentemente, para acompanharem, ok? E no Super Mufato, tudo tem. Tem o encontro do desconto com a oferta e o melhor para o seu bolso. No Super Mufato, você encontra tudo. Vem, confira suas ofertas. No Super Mufato, tudo tem. Tem o encontro do dia a dia com o especial. Da salada com o churrasco, do tradicional com a novidade. Tudo com ofertas arrasadoras para você. Carne moída, 500 gramas, 16,90. Costa de tilápia, Copacol, 800 gramas, 16,97. Farinha com amo, 15,88. Achocolatado, 3 corações, 700 gramas. Clube, fato leve 3, pague 2. Salsicha frimeza, 12,98 quilo. Amaciente que boa, 5 litros. Clube, fato 14,99. Super Mufato, vem, tudo tem. Tá aí, gente. Super Mufato, vem, tudo tem. Recadaço para você. E vamos que vamos. Amanhã, terça-feira, dia 20, a Agência do Trabalhador vai realizar o Feirão de Vagas de Empregos. Nove empresas estarão realizando recrutamentos na sede da agência, localizada na Rua Paraná, 3.648, das 8 da manhã às 11h30 e das 13h às 15h30. Olha, é necessário levar documentos pessoais. Não vá me aparecer lá seus documentos, porque você vai perder a viagem, aí não dá. E agora eu quero falar da mandioca mais gostosa do Brasil. Mandioca descascada Santa Terezinha. Exija sempre no supermercado a mandioca Santa Terezinha, porque essa é da nossa região e não pode faltar na sua mesa. Olha só, você que é dono de estabelecimento e ainda não tem, ligue agora mesmo para 459-9934-6545 e seja um revendedora. Acompanhe o nosso Facebook, mandioca descascada Santa Terezinha. Na sua casa e no seu estabelecimento, ela não pode faltar, tá bom? Olha só, tem aqui, tem aqui, tem aqui, os nossos telespectadores que mandam as suas participações. Bom dia, Parangolé, você é muito divertido e dança muito bem. Olha só, a Rosa de Melo Castro mandou para cá. O quê? Você está duvidando? Você está duvidando? Mentira! Põe só mais um trechinho aí para nós ver se é verdade ou não é. E já pode abrir na 2 aqui, que nós vamos fazer o floreio e já vamos combinar o seguinte. Vamos fazer o seguinte, olha só. A, o resto eu pizzique agora para troberval. A. M magnitude 3. A. 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 A.